Oi amigos, tô de volta com mais um vídeo pro canal e o vídeo de hoje é vídeo muito, 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 muito legal porque é o aniversário da minha cunhada, hoje dia 17 de maio, ela completa 22 anos, é 22 né gente? 22 anos, meu Deus! Consegui achar alguém mais nova que eu na família, eu tenho 24, o Zé tem 25 É 25 né? O Zé tem 25, mas não 25, eu era até então a mais nova, mas agora veio a Melody que vai fazer 22 anos e o que que acontece? Foi o aniversário do meu irmão dia 14, só que dia 14 foi o dia das mães e a gente tava na Argentina então a gente não conseguiu comemorar com o meu irmão e tudo mais, então o que que eu pensei? Eu já tava pensando em fazer algo pra Melody, uma festinha pra ela e tudo mais aí eu falei assim, vou juntar a do meu irmão e a da Melody, que é os papais do Gabrielzinho e a gente aproveitou e fez esse tema aqui em casa, que foi aqui essa mesa papais do Gabrielzinho olha que lindo, tá? Achei que tá a coisa mais fofa da vida, é a decoração depois a gente vai mostrar uns takes aqui de tudo tá barulho porque tá rolando festa, a família da Melody tá aqui, amigos a irmã dela e a mãe e o pai vieram de surpresa, chegaram aqui, que dia? segunda-feira segunda e ela não sabe, então ela vai chegar aqui e vai ter essa surpresa e a gente preparou aqui algumas barraquinhas também ó, aqui a gente tem drinks, tropical, gin, moscou mule, caipirinha você vai fazer um drink pra gente? Ah, mandar bala e beber dar todo mundo aqui a gente tem milkshake, milkshake de? Vai ter churros vai ter churros também? Vai ter churros também? E tem milkshake de que sabores? morango e ovmaltino morango e ovmaltino, os dois que eu amo a gente tem friturinhas, chicken crisp, pastel, crepe suíço, crepe delicioso tacos mexicano, comida mexicana, batata frita, disquinho, franguitos, mini hambúrguer e espetinho hoje o dia vai ser assim uma coisa bem por pare, sem pum porque não vai ter piscina o que acontece? Eu e a minha cunhada, a gente também vai ter o dia da beleza a gente vai maquiar e arrumar o cabelo juntas aqui vai mordar a tartinha que é maquiadora pra fazer a gente pra gente ficar bonita o dia inteiro e o que acontece também? no final do dia temos dois DVDs pra ir e vai todo mundo nós vamos no DVD do Léo Santana que o Zé Filipe vai fazer participação no DVD do Léo Santana e vamos no DVD do Tiago Carvalho que também o Zé Filipe vai fazer participação lá então vai a galera toda já peguei uma van pra levar todo mundo e o de hoje vai ser incrível a gente vai filmando tudo pra vocês vamos mostrar detalhes deixa muito like aí se inscreve no canal a gente vai arrumar 12 milhões se inscreve pra baixo do mundo ativa o sininho e segue de todos os dias 7 horas da noite segue o Instagram pressionando em cima e comentando se vocês querem ver no canal esse ano de 2023, tá bom? um beijo fiquem aí com o vídeo 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 Parabéns pra você, dança data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida, parabéns pra você, dança data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns, mamãe, parabéns. Parabéns. Parabéns, tudo bem? Obrigado por ter vindo. Surpresão. Parabéns, amor! Obrigada! Saúde! Parabéns! E aí, Márcia? Nunca te imaginava! Você não tá imaginando? E você vem com a roupa da cor na testa! É o nosso dever! Vários parabéns, Márcia! Ah, tá bem! Nossa, eu vim com a roupa da cor! É bem combinado, né? Obrigada, Márcia! Parabéns, feliz aniversário! Que Deus te abençoe, tá? 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 Que Deus te abençoe! Oi, lindo! Obrigada pela roupa! Você que me deu essa roupa aqui? Só sabendo, dá um beijo aqui! Parabéns, titia! Oi, linda! Obrigada, meu amorzinho! Parabéns! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Parabéns pra você! Aí, ó! Presentinho pra você! Todo carinho escolhido pra você! Sua cara, viu? O que será? O que será? O que será, hein? Tudo qualquer vez! É, também! O Ilimpo pra presente, você é isso aí! Olha aí, ó! Vilagre! Isso é vilagre, hein! Inédito! Nunca vi isso antes! Também não! Grave isso aqui, não dá pra perder! Ó, gravar mesmo! Registra! Olha lá, registra! Registra, porque isso não é normal não, hein! Olha isso, amiga! Como eu te apresento? Nossa, que linda! Que linda! Que linda! Que linda! Arrasou, William! Nossa, que linda! Eu amei! Obrigada! Coloca aqui no pastel! Nada! Aqui? Coloca aqui quando tiver! Vou colocar! Como que tá minha maquiagem? Toda horrível já, né? Tá não! Tá não? Depois eu quero que você fala pra gente o que você achou! Que incrível! Nossa! Nunca tava esperando! A gente tem que dar a volta, né? A hora que eu cheguei ali, que eu olhei tudo, eu falei Gente, será que isso é pra mim? Me deu um susto! Agora eu vi minha irmã, minha madrinha, e falei Gente, como assim? Lá de Curitiba! Eles estão aqui! Eu fiquei muito feliz! Eu não imaginava nunca! Eu vou tudo esperar! Eu vou tudo esperar! Adeus! Sim, eu vi! Por favor! Amém! Obrigada, senhora! Vamos! Tchau! Tchau! Com quem será, com quem será que a Belas vai casar? Vai depender, vai depender, vai depender se não liga, vai querer. Ele aceitou, que a Belas viu e nunca mais se separou. É hora, é hora, é hora, é hora, é hora. É hora, é hora, é hora. É hora, é hora. Gente, que maravilha, não é? Não! Unidos, longe da minha família, longe da minha irmã e eu jamais imaginaria que eu ia estar passando por essa transformação na minha vida gigantesca, maravilhosa que eu estou tendo, que é hoje eu vou ter um filho, o Gabriel só quero agradecer a Deus por tudo por estar aqui perto da minha mãe, da minha irmã da minha primas de todo mundo aqui e hoje tenho a felicidade de falar que eu vou ser papai eu só tenho a agradecer a Deus por tudo eu só tenho a agradecer a Deus por estar respirando para ter alimento, alimentar todos os dias, ter água traçada isso leva a vitória também, cara e por ter conhecido o homem da minha vida e agora está por outro outro homem está por outro homem da minha vida pelo Gabrielzinho, pela minha mãe pelo meu pai que se foi pela sua sogrinha eu só tenho a agradecer eu só tenho a agradecer agora vamos levar as coisas e passando aqui para finalizar o vídeo com vocês do nosso dia de hoje gente, no início do dia estava meio brococho mas agora eu ressuscitei das cinzas e ressurgi das cinzas e a gente vai agora para o DVD do Thiago Carvalho para a gente curtir o resto do livro da Melody nossa gravidinha, não vai poder beber porque está grávida deixa que as pessoas bebam para mostrar vai nada, você não fica você é de boa é, mas eu não vou negar que eu gostaria de entrar na live da galera mas vou esperar você entra, você entra lá, Maria faz X para a câmera X ali, ó dá beijo na titia beijo gente, mas enfim foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês tiveram gostado deixa muito like aí se inscreve no canal segue a gente no Instagram está aparecendo aqui em cima muita paz, saúde, amor benção chuva de benção na sua vida muito sucesso e gente, segue a Melody lá também no Instagram no YouTube também está com o canal no YouTube vou deixar o link aqui na descrição para vocês irem lá se inscrever e é isso um beijo e até o próximo vídeo tchau chegou o presente da minha cunhada acho que ela achou que ela ia ficar sem presente a gente tem que entregar agora para ela acho que ela me imagina na verdade, ela me imagina oi, mama presente com a nossa presente obrigada mais, uai não vai parar não não vai parar não não vai parar não é só hoje já acho que vai dar uma coluna nossa senhora agora eu quero ver esse presente presente do séculos ela não vai parar por aqui ela já deu ela está dando outro uai, rapaz o que será que vai sair desse saco aí meu Deus bolsa 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 eu hesitou é tão bonito que eu deveria fazer tipo que os vídeos de unboxing será? você faz, você volta e faz aí, Gabrielzinha ai, meu Deus ai, meu Deus é uma Barbie valeu 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 arrasou acho que vem com duas carteiras dentro essa e essa o senhor nem puxou já dá pra voltar ah, não mas eu acho que tem que ir arrasou tem que ir vai nossa, você combina arrasou já voltei a travar deixa eu te falar ele falou que depois é que tava com pressa pra chegar aqui por seu tempo mas depois você vai lá ele coloca seu inicial MD tá arrasou nossa, amei já voltei a travar bonita, né? lindo aqui, o que eu carrego aqui na bolsa ó, é isso aí será que você carrega, Melo? eu tô carrega aqui, ó não falta isso aqui eu uso na bochecha eu uso na tecla eu uso na tecla eu uso na boca eu uso em tudo é isso? é isso?